E a Prefeitura Municipal de Ipirapora já confirmou, está sendo organizado o Réveillon Popular, que acontece na Avenida Salmeron. Vamos conferir os preparativos para a festa. Preparativos já acelerados, pois a hora da virada está chegando aqui na Secretaria de Cultura. Quem coordena esses trabalhos, os preparativos, é o secretário Anselmo Rocha Matos. Teremos esse ano uma grande festa para saudar 2012, secretário? Teremos, com certeza. Aliás, a festa já começou. Desde segunda-feira, nós estamos com o Caminhão da Sorte aqui, com a apresentação cultural da Filarmônica do Asilo, todos os dias, logo após o sorteio. E no dia 30, na sexta-feira, vamos ter um show patrocinado pela Caixa Econômica, fazendo ainda parte da programação do Caminhão da Sorte, que é o show com a Patrícia Bros e banda, às 22 horas. Logo após os sorteios, vai ter um intervalo com algumas apresentações, e depois vem o show da Patrícia Bros. E no dia 31, como é tradicional aqui na cidade, vamos fazer o show de final de ano, vamos ter algumas apresentações até às 11h30. Às 11h30, temos a fala do prefeito, onde ele faz um rápido balanço do ano. Em seguida, o show pirotécnico, vamos ter um show muito bonito esse ano, mais bonito que os outros anos, com certeza. E, em seguida, um show com a banda Samba Irado. A banda que se apresenta na virada é da cidade de Ilhéus, Bahia. Toda essa programação acontecerá na Avenida Salmeron, onde o palco já está sendo montado bem em frente à Praça dos Cariris. A área que ficará toda iluminada pelo show pirotécnico, que é bastante aguardado. Não estamos preocupados com o tempo, que é uma coisa que muita gente preocupa, né? Existe aquela coisa de Buritizeiro, a gente não. Que é que o Buritizeiro faça o seu show pirotécnico, se for fazer bonito, que a gente faça um show bonito daqui, que o Réveillon das Estrelas, que também faz um show pirotécnico, que faça um show bonito, o Canoeiros, que também faça um show bonito, pirotécnico, e que faça a cidade ficar bonita aí, para nós, piraporenses, e para os turistas que vão estar aqui na cidade. Por falar em turistas, outro questionamento é o Réveillon do Vapor, do Benjamin Guimarães. Esse ano terá? Não, esse ano não terá, não houve procura para o Réveillon do Vapor, não houve, ninguém reivindicou o Réveillon do Vapor, e, portanto, não, não vai ter Réveillon esse ano no Vapor. Outros convidados, então, para Salmeron, dia 31, para a festa promovida pela Secretaria de Cultura. Eu faço um convite maior, Flávio. Eu convido para a semana inteira estarem lá curtindo o Caminhão da Sorte, para ver se traz sorte para a gente aqui da cidade, se alguém daqui da cidade ganha algum desses sorteios até a sexta-feira. E, não esquecendo, dois shows, um no dia 31, um no dia 30 para 31 e outro de 31 para primeiro, com um show pirotécnico e tudo.